E a gente fala agora sobre solidariedade. Olha, o movimento Doa Sergipe realiza campanha para estimular as doações para ajudar instituições do terceiro setor. É, e muita gente atendeu ao apelo e está desenvolvendo ação de responsabilidade social. Pontos de arrecadação de donativos e diversas atividades estão sendo realizadas em locais estratégicos. O movimento Doa Sergipe chega ao quinto ano fazendo, deste 28 de novembro, uma data marcada por doações para quem mais precisa. O dia de doar, como é conhecido, se espalha por todo o estado através de estabelecimentos parceiros, captando recursos que possam ajudar as pessoas assistidas por entidades do terceiro setor. É possível dizer que a gente está conseguindo plantar essa sementinha na sociedade, de que a gente está conseguindo realmente fazer com que a sociedade busque esses pontos de coleta e que amplie esse sentimento do amor ao próximo e que consiga se somar. Acreditamos que esse ano, a gente faz cinco anos do movimento Doa Sergipe, mas que a cada ano essa sementinha vai estar crescendo e que a gente vai poder trazer esses números muito em breve para compartilhar com todos vocês. Nesta edição, a campanha ganhou um reforço de peso, a rede Petrox, que distribuiu as caixas de coletas dos produtos em alguns postos do grupo. A rede Petrox disponibilizou seis unidades da Supertem para que a população realmente encontre um ponto de coleta, através das caixas que nós colocamos em local bem próximo aos caixas, para que tenha uma boa identificação para a pessoa levar de casa o brinquedo, levar um vestuário, até mesmo o alimento para doar o próximo, aquele que necessita. Nós selecionamos entidades que vão receber essa doação para ajudar os mais carentes. Nesta unidade localizada no bairro Aeroporto, a caixa foi colocada logo na entrada da loja. A ideia é mobilizar os clientes para que doem produtos como alimentos, vestuário e até brinquedos. Tudo por uma boa ação neste final de ano. A soma do grupo Petrox é muito importante, né? Ficamos muito felizes em saber que este grupo vai permanecer aí até o dia 31 de dezembro, somando os seus esforços e ampliando essa corrente do bem, para que a gente chame toda a sociedade a fazer parte desse movimento, que é um movimento que incentiva a doação para o Estado de Sergipe, para toda a sociedade. E o engajamento da empresa tem sido tão positivo que já há promessa de estender a campanha. A Petrox vai estender até 31 de dezembro, que é um mês bem propício de fazer doação, é um mês de Natal, que a gente realmente precisa ajudar aqueles que mais precisam. Agora, nós colocamos as lojas bem estratégicas, tem a 3 de julho, tem a loja do Farol, ali perto da Unite, tem a da Parque do Cajueiros, tem o aeroporto. Então, são lojas bem estratégicas que a população vai ter facilidade de encontrar para fazer a sua doação. Todas as informações são compartilhadas através das redes sociais do projeto, o arroba doa Sergipe. Todas as instituições que estejam regulamente dentro do terceiro setor e que queiram fazer parte desse processo, podem buscar toda a nossa organização, a coordenação, fazer essa triagem, porque a instituição precisa estar legalmente registrada para poder fazer parte do movimento doa Sergipe, e serão muito bem-vindas. Vocês podem vir procurar a coordenação, que vocês vão fazer a diferença dentro desse movimento.